Agora uma notícia quente direto da Câmara Municipal de Americana. Isto porque o presidente da casa, Tiago Broch, abriu uma sindicância para apurar uma suposta rachadinha dentro do gabinete do vereador doutor Daniel. Um ex-assessor do parlamentar encaminhou áudios com denúncia aqui na Câmara Municipal com uma conversa com o atual assessor do parlamentar propondo uma divisão de salário pela metade. Confira os áudios a seguir. E como eu sou aposentado, pra mim, eu não teria problema dividir. Ah, mas aí, então, ah, entendi, entendi. Eu sou aposentado, eu não tenho problema, eu não dependo de dois mil apenas, juntando da minha aposentadoria com mais uma divisão aí, eu não teria problema dividir com você. No outro áudio, o ex-assessor ainda questiona se o vereador doutor Daniel sabe da proposta. E o atual assessor diz que o doutor Daniel teria problemas e estaria conversando com a doutora. O presidente da casa, Thiago Brock, confirmou a abertura da sindicância. Já o vereador doutor Daniel foi procurado pela reportagem, mas não respondeu até o momento. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia.